O cérebro não pode parar e com o Estudo em Casa não vai parar de fazer exercícios com os módulos disciplinares de complemento às aulas. Para todos os alunos do Ensino Básico, entre o 1º e o 9º ano, a partir de 20 de Abril, de 2ª à 6ª. Na televisão, através da RTP Memória e online, na plataforma RTP Estudo em Casa. Em caso de dúvidas, envie e-mail para estudoemcasa.mec.pt ou contacte a sua escola. Estudo em Casa. Vai ficar na memória de todos.